Oi pessoal, nessa aula a gente vai aprender a fazer modelos de distribuição de espécies usando o pacote Wallace. O Wallace é um pacote um pouco diferente de outros pacotes que a gente já viu no R porque ele abre uma interface para um tipo de interface que se chama Shine que permite que a gente faça todas as operações usando uma interface gráfica, ou seja, clicando em botões, etc. E no final, depois a gente vai ver que você consegue recuperar o código de R que você fez clicando. Então, para usar o Wallace, a primeira coisa que você tem que fazer é instalar o pacote Wallace, tá? Então vamos fazer isso aqui, vem aqui em arquivos, novo arquivo, novo script. Abre aqui então o novo script, escreve install.package, abre e fecha parênteses. Abre as aspas aqui e coloca o Wallace. Roda isso aqui. Para rodar então aperta Ctrl Enter. Apertei Ctrl Enter e ele vai instalar para mim o Wallace. Então uma vez o Wallace instalado, ele vai rodar todas essas mensagens aqui para vocês. Significa que ele está instalando outras dependências, também outros pacotes que são necessários. E aí volta aqui para o nosso script, escreve library Wallace. Vou dar um zoom maior aqui para vocês verem. Dá o library Wallace, ele vai carregar então uma série de pacotes necessários. Ok, feito isso, então o nosso próximo passo é run Wallace. É a função que ele vai rodar o Wallace para a gente e ele vai abrir diretamente aqui o nosso browser com o Wallace. Então o Wallace, ele vai ter essa cara aqui, ó. Primeiro ele vai ter uma introdução mostrando o que é o Wallace, né. Então, mostrando algumas referências já diretamente. Enfim, como contribuir. Então o Wallace é um software que ele visa ser um software que a gente chama de um software... Uma tentativa de um software ideal para a ciência, né, que ele é aberto, livre, né, o código livre. Ele é expansível, então toda vez que tiver um novo método ele pode ser expandido. Ele é flexível também porque ele permite você colocar suas próprias informações quanto em baixar direto na internet. Ele é interativo, então diferente dos códigos tradicionais de R, a gente pode interagir, né, diretamente. Ao mesmo tempo também que ele tem uma visão educativa, então ele traz sempre uma série de instruções, né. Todo ele é bastante comentado e com guias específicos para você tomar suas decisões. Além disso, no final ele garante a reprodutibilidade que o R dá, porque ele gera um arquivo de R Markdown, né. Um arquivo que tem um script de R, que você pode mais para frente adaptar e compartilhar, etc. Esses aqui são os criadores de Wallace, eu tive o prazer de participar da criação desse software durante o meu doutorado. E tem uma série de pessoas hoje em dia trabalhando a mais nele, né, desenvolvendo lá na Universidade de Nova York, ainda mais, para deixar ele ainda mais bacana. Então, ele funciona, aqui o Wallace funciona em módulos, a gente tem que passar pelos módulos sequenciais, tá. Então, primeiro eu vou aqui no módulo 1, tá, Occurrence Data. Ele já abre aqui para a gente o mapinha. Aqui do lado ele tem alguns bancos de dados, ó, você vai ver aqui o Gbif, Vertinet, Bizon. Você pode escrever o nome de uma espécie aqui e baixar os dados diretamente, ou você pode usar os seus próprios dados, né, usando esse User Specified, onde você subiria uma tabela de CSV. Para o exemplo aqui, vamos usar os dados do Gbif, tá, diretamente. Você pode escolher qualquer espécie para fazer esse exemplo. Ele aqui também determina o número máximo de pontos que você vai ter. Então, quantos mais pontos você colocar aqui, mais lento vai ser para baixar toda essa informação. Para esse exemplo aqui, eu vou usar a espécie Tremarctus ornatus, tá, é uma espécie de urso de óculos que ocorre nos Andes. Então, eu coloquei aqui, clico aqui em Query Database. Você vai ver que aqui no cantinho ele vai ter uma barra de progresso, tá, que você pode acompanhar o progresso. Uma vez baixou os dados, então, você tem aqui, ó, no mapinha, ele já começa a aparecer aqui no mapinha, interativo, tá. Você pode clicar em cima de cada ponto para ter a informação sobre aquele ponto. Uma outra coisa que aparece aqui em cima, ó, ele vai ter as mensagens aparecendo para a gente. Então, foi um total de 100 pontos, né, de 2.908 disponíveis, certo. Sem coordenadas, eles foram removidos 18 pontos. Então, às vezes, no site do Gbif, você tem informação sem coordenada, tá. Não tinha nenhum dado duplicado e sobraram, então, 82 registros, tá. Eu posso, claro, com mais tempo, aumentar aqui o número de ocorrências, já que tem 2.900, e tentar pegar o máximo possível, ok. Uma outra coisa que eu posso fazer, então, é essas abinhas aqui que tem no Wallace. Wallace, eu posso vir aqui, ó, ver a tabela de ocorrência completa, tá. Eu posso ir passando, buscar a informação, etc. Aqui na aba de resultado, como a gente não tem nenhum resultado ainda, tá. E aqui é uma coisa bem legal também do Wallace, que é o seguinte, ele vai mostrar um guia para esse componente específico. Então, com referências, com tudo para guiar você em uma direção, para tomar as melhores decisões com base nisso. E aqui vai ter um guia do módulo como um todo, tá. Então, o componente se refere a essa parte específica aqui, né, do Gbif, de mudar as coisas. E aqui um do módulo como um todo, tá. Que pode trazer informações específicas para você e guiar direitinho, se você tiver com alguma dúvida. Aqui no mapa também, a gente pode mudar a base do mapa, tá. Eu posso mudar para terreno, topografia, etc. Tá. Você pode ficar mexendo aqui e encontrar um que você ache mais bacana. Enfim, aqui eu posso baixar em CSV, se eu clicar, tá. Se eu clicar aqui, ele vai baixar para mim em CSV os meus dados. Permitei aqui. Ok, então uma vez que eu baixei meus dados, já tenho tudo aqui correto. Posso vir aqui agora para o processamento das ocorrências. Então, eu clico aqui, ele passa para o outro módulo. Se você não tem noção, você pode vir aqui, como eu já mostrei. Ele vai te falar exatamente o que está acontecendo, como você pode proceder. Enfim, aqui nessa aba, né, ele vai falar para a gente um pouquinho sobre pré-processamento desses dados, antes de a gente rodar, então, os modelos de distribuição. Ou seja, se tiver algum ponto errado, eu posso remover, retirar um pouco do viés de amostragem, enfim. Então, com esse aqui, eu posso selecionar diretamente, com esse módulo aqui específico, eu posso selecionar individualmente alguns pontos e retirar eles. Então, eu posso, por exemplo, select occurrence, posso usar com esse mapa, tá, clicando aqui. E remover ou manter só de uma área, etc. Então, uma outra coisa que eu posso fazer é remover pelo ID, né. Eu posso clicar aqui diretamente, selecionar aqui o ID 74, por exemplo, e remover esse ponto. Você vê que ele desaparece aqui no meu mapa. Então, se você observar algum ponto no meio do mar, enfim, você pode já ir selecionando alguma região que não deveria estar nos seus dados, você pode utilizar uma dessas duas opções aqui, tanto usando o polígono para remover, para selecionar, quanto usando o ID, tá. No Spatial Fin, aqui, você pode vir e estabelecer uma distância mínima, então, por exemplo, de 10 km. Isso, o Spatial Fin, ele vai rodar um algoritmo, né, que ele vai remover para a gente pontos que estão pelo menos 10 km, mantendo todos os pontos com pelo menos 10 km de distância entre si. Esse algoritmo, ele garante que você vai terminar com o número máximo de pontos, né, não vai jogar fora pontos não essenciais para a gente. Então, posso botar aqui 10, clicar aqui, Fin no Occurrence, você vai ver aqui a barra de progresso, você pode ir acompanhando aqui também. Então, uma vez que rodou, ele vai mostrar aqui os pontos em azuis que foram removidos, tá, eu posso dar um zoom aqui para a gente ver melhor. Então, você vai ver aqui, pontos muito próximos um do outro foram removidos, tá, em vermelhinho os pontos que ele manteve. Isso reduz tanto um viés de amostragem, então, por exemplo, você vê aqui ao redor de Quito, que você tem muita amostragem dessas espécies, desses indivíduos dessa espécie. Isso, claro, também pode ser um efeito da própria cidade, da capital, né, que você tem mais estudiosos, enfim, tem uma maior acessibilidade a essas regiões. Então, você vai ter muitos pontos um perto do outro. Além disso, você acaba reduzindo um pouco a autocorrelação espacial nesses pontos, o que melhora também o seu modelo de distribuição. Enfim, rodou isso aqui, você pode também baixar o CSV com esses pontos de ocorrência, né, com essa tabelinha aqui, que vai estar aqui na tabela de ocorrências, tá. Eu posso passar agora para a terceira parte, o terceiro componente aqui, que é a Environmental Data, tá. Nesse aqui, eu posso baixar diretamente dados do WordClean, que é uma base de dados que eu vou ter variáveis bioclimáticas, ou seja, variáveis que são comumente utilizadas para modelagem, ou eu posso subir, né, os rastres específicos que eu já tenho no meu computador, variáveis específicas que eu quero utilizar na modelagem. Então, eu venho aqui, vou utilizar o bioclim, de novo, você pode novamente olhar aqui, ó, por exemplo, no módulo Guidance, eu acho que eu troquei da outra vez, o módulo Guidance, ele vai ser mais específico para o que está acontecendo aqui, e o componente vai ser sobre o geral, tá. Então, eu venho aqui, se eu mudar para User Specified, eu posso voltar aqui no módulo Guidance, ele vai guiar como você subir os seus próprios dados também. Tá, então eu venho aqui, ele vai me dizer que tem todas essas variáveis, ó, que eu posso escolher. Então, eu posso selecionar a resolução, vou selecionar a resolução de 10 arqminutos, tá, que é a maior resolução, ou seja, digo a menor resolução, dados mais grosseiros, ok. Eu posso especificar algumas variáveis, então, nesse caso aqui, por exemplo, eu poderia retirar algumas variáveis, vou deixar só, é, algumas poucas, tá, só por a título de exemplo. Vou retirar aqui. Mas, na prática, você tem que escolher aqui variáveis que façam sentido para a sua espécie, e preferencialmente, reduzir variáveis que digam a mesma coisa, né, ou seja, que sejam muito colineares. Então, eu vou apertar aqui Load Environmental Data, ele vai baixar para mim essas informações, tá, e carregar aqui. Então, uma vez carregado, você vai ver aqui o resultado, ele parece, é o mesmo output que você teria de um objeto rasta dentro do R, tá. Então, você vai ter aqui mostrando, é, as dimensões do rasta, características básicas, etc, não vai aparecer em nenhum outro canto. Enfim, né, a gente baixou esses dados, posso passar agora para o processamento dos dados ambientais, né, o, 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 componente 4, aqui. Então, no componente 4, é, eu vou selecionar o tal do Background, onde eu vou treinar o meu modelo, tá. Eu posso usar três opções aqui. Um, é o, o Bounding Box, tá, seria, ele vai criar, então, um quadrado ao redor disso aqui, desses dados. Os dados, vou mostrar aqui para vocês, ele cria esse quadrado aqui. Eu posso usar um mínimo polígono convexo também. Ele vai mostrar, vai fazer um background desse tipo. E eu posso usar buffers ao redor de cada ponto. Certo? Isso aqui, ele vai simular, então, o ideal é que você gere uma área que seja acessível à espécie, tá. Então, você pode tanto usar esse tipo de background, e você pode ir aumentando aqui, por exemplo, o tamanho do buffer. Tá, então, digamos que eu usei três. Clico aqui, selecionar. Ele vai aumentar, então, o tamanho do buffer para mim. Isso tudo vai depender também da, como eu disse para você, o limite de acesso da espécie, né. Ou você pode usar o seu próprio shapefile aqui em User Specified. Ok? Aqui, você vai selecionar o número de pontos no background. Então, nesse, dentro desse background, a gente só tem dado de presença aqui, né. Nessa área, ele vai usar, então, amostras, né. Aqui, ele vai selecionar, então, amostras de locais onde você não deveria ter espécie, ou seja, que é uma pseudo ausência, né. Então, eu posso selecionar isso aqui. Vou manter o default. Se você não sabe nada sobre isso, de novo, pode olhar no Component Guidance, no modo Guidance. Ele vai indicar, vai fazer um breve resumo disso aí, vai indicar referências que você pode olhar mais a fundo esses detalhes. No próximo passo, então, uma vez gerado aqui, você vai ver a mensagem, né, dizendo aqui que foi gerado. Você pode vir aqui para o... Lembrando também que você pode baixar, tá, esses dados que você gerou de background. Você pode vir aqui, ó, em Partition. Aqui, a gente vai decidir como é que a gente vai fazer o teste do nosso modelo. Como é que a gente vai particionar os nossos dados entre teste e treino. É importante que a gente use alguns pontos desses para testar, para treinar o nosso modelo, né, o nosso algoritmo. Gerar um modelo de previsão. E deixe de fora alguns pontos para que a gente possa testar a eficácia desse modelo em prever outros pontos de ocorrência. Então, a gente pode fazer isso, a gente tem algumas opções aqui. Para a partição não espacial, a gente pode usar tanto o jackknife, tá, então a gente pode... Isso é importante principalmente quando você tem poucos pontos de ocorrência. Você pode usar também o kfold, o random kfold. E separar em quantos grupos você quiser. Então, por exemplo, pode separar em dois grupos, etc. Você pode também usar uma partição espacial, ou seja, usar dados espacialmente distintos, né, para testar o seu modelo. Você pode usar tanto em blocos, então você pode separar em blocos de quatro, que é uma maneira mais tradicional de fazer isso. Ou usando checkerboard, que é um tipo de jogo de xadrez, né, que eles chamam. Então, você olha uma área com uma área sem... enfim. Em geral, hoje em dia, tem se utilizado mais essa partição espacial, usando por blocos espaciais por quatro. Nesse caso aqui, vamos usar uma partição mais simples, tá, só para simplificar o processo. E a gente vai usar o random kfold em dois grupos. Fazer a partição aqui. Então, ele separou aqui os azulzinhos em um grupo e o vermelhinho em outro grupo. Um deles vai ser usado para treinar e depois testar no outro e vice-versa. Posso fazer um download desses dados também, se eu quiser. Sigo, então, para o sexto, para a aba 6 aqui, o modelo. Eu tenho dois algoritmos, por enquanto, disponíveis no Maxent, que é o... no Wallace, que é o Bioclean e o Maxent. O Bioclean vai ser um modelo bem mais simples, tá. O Maxent, ele é mais utilizado, é um modelo um pouco mais complexo. Vamos usar aqui o Maxent, tá, nesse exemplo. De novo, você pode vir aqui no Guidance sempre buscar uma direção, caso você não saiba nada sobre isso. Existem dois tipos de algoritmos do Maxent, né, usando o pacote MaxNet, que é implementado diretamente no R, e o Maxent.jar, que é o Maxent tradicional, que ele também é aberto direto do R, mas ele necessita que você tenha esse arquivo instalado, enfim. Vamos usar o Maxent, que ele é mais simples. Aqui eu tenho classes, né, aqui são feature classes, né, então, como, que tipo de modelos o Maxent vai usar, tipo, só linear, só quadrático, só modelos de Threshold, fazer produtos disso daí. Enfim, quanto mais pra cá, mais complexo, né, o modelo, eu posso usar várias combinações. O Wallace, ele permite que a gente use várias combinações disso aqui, ele vai testar pra gente qual o melhor, tá. Nesse aqui, pra ser mais simples, vamos usar só um modelo simples, que é o Linear e o Quadrático, tá. E esse aqui é o Regulatization Multiplier, tá, o RM, que ele vai dar uma penalidade contra a complexidade. Então, eu posso também escolher um único valor, ou eu posso testar vários e ver qual que me gera o melhor modelo. Eu vou deixar aqui só o 1 e o 2, tá, e eu vou deixar ele rodar só a cada um, ou seja, só o 1 e o 2 mesmo, certo. Vou rodar, então, meu modelo. Então, aqui nessa, uma vez que o modelo esteja pronto, ele vai mostrar pra gente essas tabelinhas aqui. Como eu só testei a combinação de LQ com o RM1 e com o RM2, eu só tenho dois modelos aqui, tá. Então, aqui em cima, ele vai mostrar qual foi a configuração, né, o LQ1 e o LQ2. Qual foi o AUC desse modelo, então, ele deu um AUC de 0.9. O teste do AUC, tá, 0.9, aqui a média, né, então, ele testa com os dois, um e o outro separado. Se você quiser ver o resultado pra cada um dos grupos, ele tá aqui embaixo, tá. A variabilidade disso aqui, etc. A diferença entre o AUC, então, você vê que foi mínima. Etc, e outras métricas aqui, como o A e C, enfim. O que pode ajudar a gente a escolher, por exemplo, se eu usar o A e C, pra escolher o meu modelo, eu posso escolher aqui esse número 2, que é o LQ2, tá. Enfim. Posso também olhar os lâmidas e outros valores associados a cada um, né, dos meus modelos. Uma vez, então, rodado o nosso modelo, eu posso vir aqui em Visualize. Eu tenho tanto os plots de avaliação, então, ele vai mostrar aqui do meu modelo variando o RM. De 1 pra 2 quase não teve diferença, né, no AUC. Eu posso ver outros aspectos aqui, como o ΔA e C, tá. Você vai ver que o ΔA e C, o melhor nesse caso aqui, seria o 2, né, que é mais baixo. Etc. Eu posso ver também aqui as curvas de resposta, tá. Então, eu tenho aqui, por exemplo, pra BIO04, qual é a resposta que ele teve. Posso mostrar aqui outras variáveis também. BIO14. E eu posso mudar aqui o modelo que eu tô. Então, ele tá me dizendo aqui, né, qual é o resultado esperado pra aquela variável. Então, eu espero que a espécie tenha uma maior probabilidade de ocorrência. Aqui, nesses valores de BIO14. Aqui, por exemplo, o BIO1, que é a temperatura anual multiplicada por 100. Então, eu vou ver que a espécie, ela prefere climas. Aqui, ó, mais ou menos de 10 graus pra baixo. Climas muito quentes, a espécie vai estar fora. Principalmente acima de 15 graus aqui. E eu posso também ver a previsão do meu mapa. Tá. Então, eu posso gerar aqui 100 threshold. Tá. Sem um limiar. Posso plotar. Ele vai gerar aqui um mapa de adequabilidade, né, climática pra espécie. Então, quanto mais vermelhinha essa área, maior a probabilidade da espécie ocorrer aqui. Tá. Eu posso também aplicar algum threshold. Tá. Ou seja, ele vai me dizer agora alguma coisa como 0 e 1, né, onde a espécie deve estar presente ou não. Então, esse aqui é um método de fazer isso. Existem vários métodos. Tá. Então, essa área azul aqui é onde a espécie é prevista em, de fato, tá ocorrendo. Dado esse algoritmo que você utilizou. Você pode baixar esses rasters aqui também. É só clicar aqui em download. Você vai ter algumas opções de tipo de rasta, tá. Então, tá. Uma vez que eu passei por isso aqui, eu posso ir aqui no projeção. Aqui em projection. Eu posso tanto projetar esse mapa pra uma nova extensão. Como eu posso projetar pra um tempo no futuro, usando modelos climáticos pro futuro. Tá. Quanto eu posso calcular, por exemplo, a similaridade ambiental de uma área que eu tô projetando ou de um tempo futuro que eu esteja projetando. Tá. Isso vai me dar, mais ou menos, uma incerteza associada ao modelo. Se eu tô projetando pra uma área que tem condições ambientais muito distintas das condições onde eu treinei meu modelo, é pouco provável que o meu modelo funcione muito bem. Tá. Nessa nova área de projeção. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, projetar pra uma nova extensão. E aí, eu posso, por exemplo, projetar ele pra toda essa área aqui. Então, eu fiz aqui essa projeção pra essa nova área, né. Claro, essa área é totalmente inadequada pra espécie e o modelo não tá prevendo nada pra cá. Tá. Você pode testar pra outras áreas, enfim, brincar um pouco com isso aí no modelo de vocês. Se você quiser projetar pro futuro, você pode vir aqui, ó, pra novo tempo. Vem aqui em 50-70, né. Você vai ter diversos modelos climáticos, projeções climáticas. Você pode, cenários aqui, ó, do mais otimista até o mais pessimista. Se você quiser já projetar com algum threshold, né, com um limiar de presença e ausência, você pode fazer. Etc. Tá. Enfim, deu uma brincada com o modelo, viu, teve todos os seus resultados. Vem aqui em session code. Você pode baixar tanto o rmd, né, o código em formato de rmarkdown. Vão ter aqui algumas instruções que você vai precisar fazer antes de baixar isso aqui. E ele já tá aqui baixando pra mim, ó. Tá. O arquivo em rmd. A gente pode baixar em outros formatos também aqui, ó. Posso baixar em html, tá. Aperto aqui download session code. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que fica o arquivo. Lembrando aqui, ó. Ele vai preparar o download. Vai fazer aqui pra gente. Então, quando você abre o arquivo aqui do html que você baixou, ele vai mostrar pra você aqui, ó. Instruções específicas pra cada parte e o código que for utilizado. Então, você pode usar esse código diretamente no rmd, tá. Então, isso é bem bacana. Porque, na verdade, você pode também usar isso aqui como material suplementar do seu arquivo, do seu artigo, da sua tese, dissertação, enfim. Ele mostra exatamente como recriar. Além disso, se você não encontrou alguma opção no Wallace que você queria, né, você pode tomar isso aqui como base e modificar aqui diretamente no código dentro do rmd. Ele vai mostrar exatamente. Já deixa aqui organizadinho pra gente. Ok? Então, todos esses cliques que a gente fez, a gente pode fazer aqui. Não precisa repassar novamente por tudo aquilo se você precisar modificar alguma coisa. Então, é isso, pessoal. Esse foi o Wallace. Espero que vocês gostem, né. Ele tem algumas limitações em termos de número de algoritmos que você pode usar, mas o MaxCent é super utilizado. Pode ser um bom ponto de partida, mas também pode ser um... Onde, de fato, você pode realizar suas análises para o seu artigo científico, etc. aqui, que não vai ter nenhum problema. Obrigado. 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 Obrigado.